Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Avistei esses objetos no céu. A princípio pensei que eram pássaros, mas quando comecei a filmar, percebi que não eram pássaros nem drones. Não sei que diabos era isso. Alguém tem alguma pista? Deixe sua opinião no comentário. Deixe sua opinião no canal. de 10 de junho de 2020, quando olhei pela janela, vi esses OVNIs, objetos não identificados, que se moveram horizontalmente e posteriormente desceram em Itagui. Esos não são drones, não estão acionados, e se esperemos a ver se baixa por um minuto que é onde vai o logro, vai tentar estabilizar o celular com o celular, o que se me diz, o que é que está no celular, o que se diz? A ver. E aí está, sim, aí está. São 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 Eles, não vou ver a câmera no celular, não vou ver a câmera. Não vou ver a câmera no celular. Está lá para cima. Eu já vi. Que bueno que pasaram Esas aves Estaban volando Está bajando também Aqui Isso é da tamanho E como no Tem tamanho E assim E assim Não há problema Que vai me interagir Não há problema É o da mala A pessoa Quando vem a subir Vai levar o detalhe Como a outra OVNI gravado sobre a cidade em 9 de junho de 2020, por volta das 21 horas. O objeto estava flutuando no céu. Mudava de cores, de branco para vermelho, vermelho para laranja e depois para branco novamente, até que sumiu completamente do céu. I haven't seen something like this before. Música 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 Música